Fala aí galera Scalabs, tô criando esse vídeo rápido, tá, pra falar sobre uma bateria que eu comprei, tá, que eu não achei que ela ia ser tão boa assim, mas realmente foi muito boa. E é uma bateria da Multistar, tá certo? A maioria das pessoas não compra essa bateria por um detalhe, essa bateria aqui ela é 10C, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é 10C, 5200 mAh, 4S, tá certo? Ela saiu em torno, agora não me lembro certinho, faz um tempo que eu comprei ela, já tô pelo menos uns 4 meses com ela, deve ter saído com os impostos e tudo mais, cerca de 300 reais, tá certo? E antes eu tava usando uma Turnage de 4Ah, tá, 25C, uma Turnage Nanotech, uma bateria muito boa também. E o curioso é o seguinte, essa bateria da Mustard, ela tem basicamente o mesmo peso que tem a minha Turnage de 4Ah. Então, quando eu decidi comprar, eu falei, ah, vamos ver, fazer um teste, né, porque 10C em 5.2Ah são 52Ah máximos de descarga. E particularmente o Alien, o que é o Pérola Negra, ele só consome em torno de 20Ah hora, no seu extremo mais alto, geralmente consome 10Ah, e ele é uma aeronave razoavelmente pesada, ele pesa em cerca de 2kg, então, se você quiser uma referência, os motores deles são DJI, os vermelhinhos, tá, 2212. Então você pode ter certeza que se o seu drone pesa menos do que 2kg, e tem os motores vermelhos com o Hélice 1038, você provavelmente vai estar consumindo muito menos do que eu estou consumindo, porque o Pérola Negra realmente é uma aeronave pesada. Então, eu falei, ah, vamos tentar, né, 10C não deve ser problema nenhum, são 52Ah ainda, ainda está longe do máximo ainda. E eu me surpreendi, é, a bateria, eu voei várias vezes com ela, tá, a bateria permaneceu gelada o tempo todo, ela nem esquentou, tá, a Nanotech esquenta quando eu voo, e o tempo de voo com a Nanotech, da Turnage, era em torno de 12, 13 minutos, tá certo? É o máximo que eu conseguia voar nela, o que é um tempo razoavelmente impressionante para uma aeronave de 2kg. Porém, com essa bateria aqui, eu consegui ampliar para 25 minutos o tempo de voo. Isso foi muito impressionante para mim, para falar a verdade, porque eu não esperava uma diferença tão grande assim. Porque, se você pegar para pensar, de 4Ah para 5.2, não é uma diferença tão grande assim, tirando que você está com o mesmo peso. Só que, na verdade, eu tive algumas outras vantagens, coisas que eu não tinha percebido. Essa bateria, na verdade, é um pouquinho mais leve, tá certo? Ela não é muita coisa, deve ser em torno de 30 ou 40 gramas mais leve. Isso mudou um pouco alguns minutos de voo. Eu diria que eu fiz o teste para ver, coloquei essa bateria e coloquei um peso a mais de 30 ou 40 gramas em cima, exatamente no centro de gravidade, para fazer o teste. E isso me comeu uns 3 ou 4 minutos de voo. Então, só para você ter noção de como o peso é crucial na aeronave. Além disso, tem outro detalhe de que, por ela ser um pouco mais leve, eu tive, digamos, a sorte de o centro de gravidade ficar mais correto do que ele era. Porque, no Pérola Negra, eu não tenho muito como brincar com o centro de gravidade dele. Porque a maior parte das coisas são muito fixas. São parafusadas no lugar e tudo mais. Então, eu tive sorte de que a Nanotec deu um peso ideal, tá certo? Essa daqui chegou num peso mais ideal. Então, o que acontece? Os quatro motores estavam com um peso melhor distribuído, por assim dizer. Isso muda a curva de eficiência de cada motor, tá certo? Porque os motores que estavam rodando abaixo da carga média, obviamente, eles estavam com uma eficiência maior. Porém, a queda de eficiência é sempre maior do que o ganho de eficiência quando você baixa o peso. Então, se você subir o peso, você cada vez perde mais. Então, conforme você balancear, conforme eu balanceei esse negócio, eu tive uma melhora de, sei lá, eu devo ter ganhado um minuto, alguma coisa, dois minutos, só por causa disso. Isso me impressionou bastante. Então, só aí já foram sete minutos. Fora a diferença de carga, que essa daqui é 5.2 e a outra é 4. Tá? Então, você tá falando cerca de aumento de 25% de carga. Então, você tá falando de aumentar dois minutos e meio, três minutos por causa disso. Então, no total, eu devo ter aumentado uns 10 minutos. E foi para uns quase 25 minutos. E, particularmente, a minha impressão voando 25 minutos é que isso aqui voa para sempre, porque várias vezes eu não consegui voar 25 minutos. Eu simplesmente levantei voo, comecei a brincar com ele, de repente eu pousei, aí depois levantei de novo, sem nem trocar a bateria, carregar a bateria, porque tava durando muito tempo. Vale lembrar que eu tô com o transmissor de vídeo, tô com tudo ligado. Então, realmente me impressionou. Então, essas baterias aqui são relativamente baratas perto das outras, tá? Principalmente por relação ao 10C. Eu sugiro fortemente usar essas daqui. O projeto do Hexacopter, que eu falei no vídeo anterior, eu tô planejando usar quatro dessas daqui, tá certo? E eu espero que esteja um bom rendimento, mas eu realmente me impressionei com essa Multistar aqui, né? A Turnage muito, muito, muito boa. Tá? Eu recomendo para multirotores fortemente a usar essas baterias, mesmo que elas estejam baixo C. O alto C é uma ilusão para multirotores. Eu nunca vi um multirotor consumindo mais do que da IC em relação à bateria que você geralmente usa dentro de um quad, de um hexa ou octa ou qualquer coisa do tipo. Geralmente, mais do que isso, só aviões e olhe lá. Ou, por exemplo, carrinhos de controle remoto. E esses têm uma necessidade em ser muito alta. Mas é isso aí. Recomendo muito bem. Essa bateria é muito boa, tá? Ela não inchou nem um pouquinho, ela não esquentou, não fez nada. E espero continuar podendo voar com bastante tempo com ela. Então, eu já tô quatro meses com ela. Carga nominal, se eu carregar ela de 0%, que não é 0%, na verdade, eu geralmente faço ele cortar em 14 volts. Então, de 14 para 16.8, que é a carga máxima, ela carrega em torno de 5.4 Ah ainda. Tá certo? Ela não teve uma queda muito grande, então eu suponho que deve durar uns 2, 3 anos essa bateria. Tranquilo, não uso o que eu tô usando. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.